O que é isso é meu, meu irmão? Você não vai! Me pegou todos para perto. É bem legal! É bem legal! É bem legal! Ah, minha garbinha... Eu não tinha que ter emoção aqui não, gente... Não, não! Porra, não dá pra gravar! Não, não, não... Uho! Não, tá... Não, não, não! Ah, eu não vou matar! Não, não vou matar... A minha torre para a terra. Pah! 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 Vamos lá, briga. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quebrou o Ryo! Basta quebrou o Ryo! Quebrou o Ryo! Não! Mulher não olha! Mulher não olha assim! Porra, que caralho! Nojenta! Que caralho! Mulher é prachorra! Que caralho! O que é que está noitão de cabineira? Agora que não colo? Agora que não colo? Agora que não colo! Pegou! Agora que ele tem o fome. Agora que não coloco ele. Agora que ele está no meu fome. agora que ele está no meu fome. Não colo? Estou ensinando o mono, talvez. Tá bom, agora diga um tchau pra câmera.